Meus amados e minhas amadas, que bom mais uma vez estarmos juntos, tendo a palavra de Deus como nosso centro e o nosso horizonte. Hoje, nós, a partir da quarta-feira de cinzas, nós entramos na quaresma e gostaria de começar lembrando uma expressão de um grande santo. Certa vez, o Santo Padre, o Papa, São João XXIII, num documento que ele mandou para o mundo inteiro, ele dizia, a igreja é mãe e mestra e realmente é isso, a igreja é nossa mãe e nossa mestra. É por isso que nós temos o tempo litúrgico que nos orienta, nos facilita a viver o projeto de Deus, o mistério da redenção. Bom, assim estamos entrando na quaresma, depois de celebrarmos as cinzas. Mas o que é mesmo quaresma? Seria tão importante? Eu quero que vocês não se espantem, mas a quaresma não é tão importante. O mais importante é a Páscoa na ressurreição. A Páscoa é tão importante que nós precisamos da quaresma para nos preparar para bem vivê-la. A quaresma são esses 40 dias que a igreja mãe e mestra nos oferece para prepararmos o coração e a vida e bem vivermos a Páscoa na ressurreição. A quaresma é, sobretudo, um tempo de conversão. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós somos teimosos, achando que o outro precisa melhorar, que o outro precisa se corrigir, que o outro precisa de conversão. Mas todos nós precisamos de conversão e a quaresma é este tempo propício para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida. E quando nós falamos em conversão, não é mudança de roupa, não é se passar um verniz copal no jeito de vivermos, mas é uma mudança a partir de dentro, a partir do coração, a partir do modo de pensar, de viver, de agir. Todos nós precisamos de conversão e a quaresma, este tempo propício para fazermos uma revisão de vida e mergulharmos de cheio no mistério de Deus. Acolha o meu abraço, conte com a minha oração e reze por mim também para sermos santos como Deus quer que sejamos santos e como Ele é santo. Muito obrigado!